Música 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 Sejam bem-vindos a nossa jornada aqui de Pokémon FireRed episódio 9 Se não me engano, e galera No último episódio nós chegamos em Vermilion Treinamos alguns Pokémons nossos E finalmente entramos No SSN Onde eu não estou nesse momento, estou aqui No centro Pokémon pra fazer duas Modificações que vocês mesmos me pediram E eu vou fazer ela Agora, beleza? E muito obrigado pelas Dicas que vocês estão colocando e o feedback Também, galera. Estamos aí Passando de mil likes, mas bora chegar sempre Nossa meta é mil e quinhentos likes, senão eu paro amanhã Não, mentira, não paro não Mas apoia, cara, isso é muito legal Isso é muito importante e me motiva Vamos lá, galera, mil PC Vambora, depositar Cara, galera, eu vou trocar dois Pokémons meus aqui Primeiro O nosso Cadabra O nosso Cadabra Ele está com uma natureza muito ruim Que ele diminui o ataque especial dele Se não me engano Não, ele é o... Eu não sei, cara Agora eu não me recordo Mas ele está com uma natureza muito ruim mesmo Que é o pior para um Pokémon tipo o Cadabra E o Alakazam Para o Cadabra evoluir para o Alakazam Nós precisamos de alguém para trocar Bom, eu não sei se tem como fazer isso aqui Porque eu estou jogando no emulador e tudo mais Então o que acontece? Eu já vou tirar o Cadabra Entendeu? E pode ser que a gente pegue depois um Cadabra Um Abra, na verdade Novamente com uma natureza boa Quando a gente pega a Fly A gente volta para a Cirulia Através do Fly E a gente pode capturar ele lá Bom, outro Pokémon que eu vou largar aqui, galera É o Pidioto Exatamente Eu vou largar nossa galinha gigante Tá? Nosso Chester E eu decidi fazer o seguinte Uma decisão muito, assim, louca, né? Mas eu acho que vai ser legal Galera, eu vou colocar para nós aqui o Zubat Novamente ele volta para a nossa equipe E eu estou a fim de deixar Como a gente está no modo jogo A gente não está no competitivo Eu posso manter, galera Nosso Zubat até o final Obviamente, como Golbat Entendeu? Porque eu acho que não tem Crobat aqui Nessa versão de FireRed, né, galera? Coloca no comentário Até porque ele evolui para Crobat Quando ele está feliz E isso Nos 150 Pokémons Que era o Red Não existia Nessa evolução Então eu não sei se tem O Crobat aqui Mas é certeza que tem O Golbat E ele evolui no level 22 Beleza? Então está assim A nossa equipe O Monkey volta para a nossa equipe No level 14 aqui E o Nidorin No level 16 O Zubat também Volta para a nossa equipe Beleza? E vocês falaram aqui também, galera Para eu pegar, né? Tem um clube Pokémon aqui O Guru de pesca Não aguento ficar sem Gosto de peixe Ok Beleza, galera Conseguimos aqui um World War Que a gente pode agora Começar a pescar Se não me engano A gente pega só Magikarp Só Magikarp Entendeu? Então vamos fazer um teste aqui agora, galera Bag Vamos lá, vamos lá Aqui, deve estar aqui, ó Cadê, 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 cadê Aqui, ó Vamos lá, vamos usar Vamos fazer a pescaria, mano 3, 2, 1 Opa, pescou, mano Pescou Vamos lá Vez é um Shellder Magikarp, tá vendo? É o Magikarpão, cara Então é legal, né? A gente pode pegar aí Para a gente um Um Gyarados, né? Mais para frente O Gyarados é um ótimo Pokémon, né, galera? É isso aí Bom, mas obviamente Eu não vou treinar com ele, né? Era só para realmente ver E galera, vocês falaram também Sobre pegar a bike, né? No fã-clube Pokémon Esse velhinho aqui Existir sobre a lenda Para a legenda estabelecer a base Enfim, galera Vamos para o SSN logo de uma vez E a gente pega O negócio da bicicleta No próximo vídeo No próximo episódio Tá vendo? Se caiu, volto em Cerulean Ok Já tenho, cara Já tinha vindo aqui Já tinha te mostrado Deixa eu passar, garoto Bom, galera Agora sim Vamos lá Atrás da nossa HM Cut Beleza? E, cara Eu, sinceramente Eu estou muito afim De evoluir o meu Zubat logo E eu vou dar uma treinada com ele aqui Vai Lá Bonjour Seu legação da semana veio Prazer em servir qualquer coisa Ah, tipo forte silencioso Eita, nós Bora Cara, eu vou explorar o máximo possível Antes de ir para outros andares Vamos conversar O Barry no lixo Ó Opa Então a gente já vai dar uma procurada Nos lixos da vida, hein, cara E, de qualquer maneira Vocês me falaram também pra Ó lá Sempre olhar Né As lixeirinhas Porque Sempre deve ter alguma coisa pra gente lá Eu estou de Barry, cara Os caras descascando as frutinhas Eita, nós Três Barry diferentes, mano Isso é bom Isso é bom Ok Bom, as Barry, galera Tipo Eles são mais pra, tipo A Great Ball Beleza Bom Algumas Barry É pra utilizar Mexer no EVs Inves, né Dos Pokémons É isso mesmo, galera? Coloca no comentário e me dá uma força Porque Caramba, mano Polícia Global Enfim Enfim, enquanto eu vou mexendo aqui Vocês vão Colocando no comentário aí Tá beleza? Eita Batalha Pokémon Vá lá, vá lá, vá lá Eu amo Pokémon e você Eu amo tanta coisa, meu querido Vá lá Safadão quer lutar Lidorim Lindoran, na verdade Nossa, seu Lindoran tá Meio Perrengo, hein, cara Já era pra ter evoluído já Bom Eu acho que eu vou utilizar o Charmander, galera Vá lá Vá Volta o Zubat Já vai pegar a experiência Vá lá, Charmilho Ah, não envenena Não envenena Não envenena Boa Amber Vá lá Ok Double Kick Vá lá, segura firme, Charmilho Você é um cara já que toca defesa alta Já tá resistente As tretas E aí Valeu, falou, mano Isso aí Beleza Cara, é muito pouco, né, velho Tô jogando o XY Na verdade, tô jogando o Y, né E, cara É incrível lá como O XP lá É mais rápido, né Mais fácil também Team 31 Brick Break Brick Break Ok Deve ser uma treinadora Pokémon também aqui Vamos lá É isso, galera As Barriers, o que elas fazem? Ela ajuda no IV EV Opa Ou no IV Beleza? Coloca no comentário aí Ok, ela vai mandar a galinha Vai lá, Zubat Show Vambora, galera Charmilho Não Pikachu Pikachu Volta, Zubat Vai, Pikachu Isso, garoto Ataque rápido Valeu, falou, mano Valeu, falou, 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 falou Isso Ah, galera Sinceramente, eu vou fazer o seguinte Eu não vou treinar nenhum Pokémon nesse navio não Porque senão os vídeos vai ficar bem grandão, né, velho? Bem grandão Eu vou treinar em off Ou então Num vídeo depois Bom, vou trocar o Pokémon Ele que ela tá colocando o Nidoran Vamos ver se o Nidorino Também é forte Pelo menos dá um pau Pau, vai lá Eu quero ostentar Se ela tá com o Nidoran Eu vou com o Nidorino Pô, a Nidoran fêmea, mano Ah, você tá pensando no que, mano? Fox Energy Cara, Double Kick aí, vai É bem pouquinho, né, velho? Nossa, só na moral Não foi muito efetivo, ok? Ela vai fazer a dancinha do acasalamento Diminuiu minha defesa Porque eu fiquei mais apaixonado Mentira Vai Pack aí, mano, vai Faz um packzinho na PEPA aí Nossa, mano Que sacanagem, cara Oh, oh, oh Double Kick Não tirou mais com o meu, velho? Como assim? Cara, vou texar o Focus Energy aqui Ok, começou a bombear a parada Cara, que luta mais besta, velho Por que que eu fiz isso? Vai, só mais um pouquinho Ah, falhou, cara Não acredito Vai, 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 vai Ele não fica envenenado Meu Nidoran é muito foda É, ele só... Galera, ele só bombeia uma vez? É isso? Então tá, desculpa aí, mano Deve ser isso Vambora Eu nunca utilizei muito Focus Energy Bom, o... Vamos usar o pack novamente, vai Bom, golpe crítico Vou pegar esse Nidorina aí Pra aumentar um pouquinho também ele, cara Vai lá Novamente o pack Double Kick Aguenta firme aí, mano Muito efetivo E... Agora a gente termina isso aqui Não, não terminou Vou capturá-la Se puder, claro Vamos lá Vai lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho Pack, pack E fechou Pronto Bom, galera, eu não farei mais isso, tá? Prometo Não farei mais isso Colocarei Pokémons contra Pokémons mais rápidos Valeu, menininha Tamo junto Vambora Vamos na outra aqui Tem um Wigglytuff aqui Um Jigglypuff Sei lá Essa menininha aqui é pra batalhar Não, não é Você viaja o Wigglytuff sem ele Ok É o Wigglytuff mesmo, galera Tá Cês inúteos Cês inúteos Não, é inúteis, tá, galera? Eu gostaria de uma torta de cereja Ok, cara Vai pedir pra sua mãe Não sou seu pai, não Vamos lá Aí, boa Batalha com o véio, mano Batalha com o véio Eu adoro batalhar com o véio, velho Isso... Nossa, o cara é um freezer, viu? Insolente Ah, esqueci de tirar o Zubat, galera Foi mal Nossa, esse povo aqui só tem Nidorama É um Pokémon de família, né, velho? Bom, vamo lá Vou usar a Charmeleon de novo Já tô vendo que vou ter que usar um Super Poison, né? Não agora, depois dessa batalha aqui Segura a peteca aí, mano Ok Bora lá Cara, talvez... Mega Punch? Vamo ver É um tipo normal, não Tipo lutadão Quase foi, tá? Galera Ah, não fica envenenado, não Não, não faz isso comigo Não Insolente é você, seu véio Não tem respeito contra os mais novos Vai lá O que ele vai usar agora? Nidoran fêmea Cara, essa Nidoran fêmea vai ser fumada Ai Ember, vai, vai Queima essa menina Boa, garoto Boa Level 25 aqui E é o que eu falei pra vocês, né, galera? Vou ter que mexer aqui Colocar um antídoto e recuperar a vida aqui do meu Charmeleon, cara Então vamo lá Seu véio solente, véio safado Cadê o antídoto? Eu sei que eu tenho antídoto Isso Eu comprei Olá Charmeleon Engolha aí, mano Aí Tá nóis Beleza Fechou E colocar aqui uma É, superpoção Charmeleon E Nidorino, cara Eu vou colocar no Nidorino também Porque ele mereceu Ele bateu lá Ele lutou Ele merece essa parada, beleza? Bom, galera, vamo lá. Voltando pra porradaria, velho. Cara, não tem nenhum lixinho aqui embaixo, não, né? Não olhei direito, não. Não tem. Vambora. Outra portinha. Ah, isso aqui é batalha Pokémon, mano. Certeza. Ó, você precisa... Quer descansar? Filho da mãe! A gente cura o Pokémon aqui, velho. Pô, eu acabei de... Nossa, velho. Que palhaçada. Ô, véi, insolente. Vamo pra porra... Ai, meu zubate de novo, cara. Pô, monta. Galera, eu tenho TDA, galera. Eu tenho TDA. Eu sou que... Isso me afeta muito. Então, por favor, não me dê deslikes por causa do meu TDA, porque eu não mereço. Eu já sofri muito na minha vida por causa disso. Cara, eu tô achando que eu vou colocar o... Ah, mas o Monkey, ele tá no level baixo, hein, cara? Tá no level bem baixo. Mas eu vou confiar no Monkey, cara. Até porque tem um recuperador de Pokémon ali do lado, então... Vai lá, Monkey. Eu escolho você. Ah, porcaria. Não! Ô, seu safado. Colocasse outro. Qualquer outro aí que daria certo. Mas menos o Zubate. Motos, bate de novo. Vamo ver, vamo ver. Ah, beleza. Zou o Ember. Ai, o Ember vai ser tenso. Cara, vamo lá. Karate chop. Vamo ver. É, ele não tirou tanto porque ele tá no level 4, level a menos. Ah, Zub... Ah, véi. Na moral, o Monkey vai... O Monkey vai sofrer, tadinho. É, Monkey. Eu sou um péssimo treinador Pokémon pra você ainda. Mas eu prometo que eu deixarei você bem forte. Opa! Ih, garoto! Opa, opa, opa! Monkey! Aí, garoto! Boa! Agradece o véi aí por ter utilizado um Lair, hein, mano? Vamo lá. Vou usar lá um Grouse novamente. Não, Monkey. Você já fez o suficiente. Volta aí. Caramba. Ah! Não acredito, cara, que eu fiz isso, mano. Galera, eu tenho uma ideia. Minhas escolhas são sempre muito rápidas, tá? Então, acaba que muitas vezes não é o suficiente. Então, vamos fazer o seguinte. Por favor, Gloom. Ataca primeiro, vai. Não! Não falha o ataque. Ai, obrigado, cara, por ter feito isso. Sobre-me muito... Nossa, cara, eu te amo. Obrigado. Vamo lá, Thunder Shock aí. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá paralisado. Ele não vai conseguir se mexer porque tá... Não, Zolé. Galera, me perdoem, cara. Nossa, vai. Monta, presta atenção, cara. Não faz isso. Não, Thunder Shock novamente. Vai. Ó, sobre o Mega Kick, o Mega Punch. Galera, eu acho que esse ataque deveria ser lutador. Entendeu? Porque é um Mega... Se fosse só um Kick, só um Punch, tudo bem. Qualquer Mancueba consegue dar um chute e uma porrada. Agora o Mega, carregado Ki, carregado Chakra, entendeu? Porra, só lutadores conseguem fazer isso, né? Então, eu acho que deveria ser um ataque lutador. Até porque o ataque, ele foi ensinado, galera, por um... Por dois, na verdade, NPCzinhos aqui que tava vestido de Karateka, entendeu? Então, poxa, né? Deveria ser. Bom, galera, como ele tem a maioria aqui ali em Dorina, eu vou colocar o Charminha na frente. E vamos parar de descer e enrolar. Agora eu jogo direito, né, velho? Parar de jogar as fraquezas da vida. Vamo descer primeiro, depois nós sobe. Nossa, opa, tem um lixinho aqui, mano. Uhul, hipa, 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 poção, mano. Vambora. Ó, tem um machocão aqui. Ah, então, ó. Ó, super poção aqui. Vocês viram que o ataque ali do... Strong, ele consegue mudar rochas, né? Strong. Strong. Deve ser strong. Opa, olha os gordinhos querendo lutar, velho. Meu orgulho está em jogo, mano. É, na verdade, assim, né? Essa pancinha aí de Faustão e do Montero está tenso, velho. Nossa, o cara usa horse, velho. O cara usa horse, mano. O cara... Vai lá, Pikachu. Bom, bom que o Pikachu dá um upado também. Fica legal. Smokescreen, né, safado? Diminui minha... Ah, minha precisão, mas o Pikachu choca o choque trovão aí, mano. Cabox logo. Aí. Fechou. Vamos ver quem que ele vai usar agora. E o Sheldr. Vou deixar o... Vamos lá, manter o Pikachu, então. Vamos lá. Embora o Sheldr tenha uma concha, né? Mas ele ainda é aquático, se não me engano. Não, ele é ice, né, galera? Não, acho que ele é aquático. Mas não lembro. Eu acho que ele é mais ice também, né? Porque ele evolui pro Cloyster com Outer Stone. Ó, Tentacool. Vá lá, Pikachu. Você vai ornar aqui, meu querido. Ó, Thundershock novamente. Ah, falhou, não acredito. Fala lá. Não, 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 não. Me solta. Solta o Pikachuzinho, mano. Ah, Pikachu. Não erra, não. Shock Thunderbolt. Thunderbolt não. Thunder Shock, né? Pô, não foi muito efetivo, cara? Tá atacando. Nooo. Aí você desafiou o Pikachu, hein, mano? Desafiou o Pikachu, cara. O Pikachu é tenso, cara. Ele vai lançar uma Thunderbolt em você. Ai, safado. Não. Tomou de novo. Porcaria. Ai, vai deixar ele engrenado agora? Vai, 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 Pikachu. Fica certo, Pikachu. Concentração, cara. Não. Ah, não. Caraca, ele com tentacuzinho vai fazer isso comigo, cara. Ah, paralisado. Até que enfim, né? Sem vergonha. Vai. Vai, Pikachu. Pikachu, agora certa. Vai. Não. Ô, Pikachu. Ô, semi-decepção, Pikachu. Galera, ó. Vamos ter... Vou colocar o Monkey só pra ele pegar level. Beleza? Vambora, vai. Cartê. Só pra pegar level. Só pra pegar level. Não foi muito efetivo. Ô, esse NPCzinho já é mais esperto, velho. Cê é doido. Vai, cara. Vai, Monkey. Cê é muito forte, cara. Cê aguenta. Não. Ah, não, velho. Por favor, cara. Concentração, Monkey. Vai. Concentração, Monkey. Esse Supersonic é do cão, mano. Cê é louco. Vai de novo. Vai de novo. Concentração, cara. Isso, Monkey. Boa. Até que enfim, cara. Legal. Bom, agora vai pegar um level, pelo menos, aqui, né? Bom, beleza. Fechou. Deu certo. Vai ver o 15. Cara, você foi um viadinho, hein, mano? Viadinho. Vou ter que curar o meu Pikachu ali que cê... Achei que esse gordo... É coisa de gordo. Ele dava olhando pra cima. Agora olhou pro lado, cara. Eu ia trocar lá, recuperar o meu Pikachu, mano. Agora lascou. Ainda bem que ele tem só um Pokémon. Mas vai ser logo o Charmeleon, né? Cara, Charmeleon, meta a Clow aí. Vai. Vamos ver. Já não é muito. É realmente... Valeu, falou. Charmeleon, volta aí, mano. Vou escolher aqui o Gloom. Pelo menos ele é uma boa escolha. Olha lá, Gloom. Manda ver. Eu também não tenho muita coisa, né, cara? Vamos envenenar esse bicho aí logo. Vai, 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 vai. Ainda bem que falhou o Poison. Poison não. O Supersônico. Demorou. Vamos aí agora, velho. Quem que é bom de ficar envenenado aqui, né? Tava cansado de ser só eu ser envenenado aqui. Olha isso. Aumentando a defesa dele, safado. Mas senão será muito eficaz contra o meu Observe. Eita, nóis. Foi de primeira, mano. Nem precisou, velho. Bom, pelo menos eu recuperei minha vida ali. Olha lá. Level 22 Gloom. Galera, qual que é o melhor level pra gente evoluir o Gloom, cara? Porque... O Gloom ele não evolui sozinho, se eu não me engano, né? A gente precisa fazer a evolução dele pro Vial Plume. Ou pra outra evolução lá, que eu esqueci o nome agora. Mas... É... Eu sei que pro Vial Plume eu acho que é com a... O Leap Stone, né? E agora o outro eu não me recordo, galera. Vambora, 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 vambora. Ai, curou, curou. Valeu, valeu, falou. Vambora. Tã, 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 pão. Pã, não, não, não. Cara, é grande, hein, mano? Faltam três portas ainda. Vamos ver. Ô, seu gordo. Me deixa em paz. Eu esqueci de colocar o Pikachu na frente, galera. Eu esqueci de colocar o Pikachuzinho na frente. É o... Hashtag monta tem muito TDA, cara. Desculpe. Vambora. Vambora. Vambora, Pikachu. O Bubble. Ok. O Bubble é tranquilo. Sagaz. Thunderbolt. Thunder Shock, na verdade. Vambora. De primeira. Fechou. Vamos ver. Quem que ele vai mandar agora? Outro horse. Beleza. Eu acho que... A gente não poderia saber qual o Pokémon que o oponente vai jogar aqui. Eu acho que tinha que ser igual, tipo... Um online mesmo, saca? É surpresinha, garoto. Surpresinha. Porque a gente põe, né? Logo. É se você vicia o seu adversário, é ficar naquela troca-troca do caralho. Ok. É, não. Você tem que entender o que eu falei, né, velho? Nossa, o Thunder Shock. Ok. E valeu, falou. Bom, o Pikachu leva 24. Eu acho que ele vai aprender o Thunderbolt agora, hein, galera? Vamos ver. O Pikachu leva 4. 24. Não, não é agora, não. Galera, nem recordo qual o level que o Pikachu aprende essa delícia, beleza? Mas, cara, eu não vou perder tempo. Já troca logo. Põe o Pikachu agora. E valeu, falou. Ó, cara, vamos pegar aqui. Ether. Galera, pra que serve o Ether no game, cara, em si? Porque realmente eu não me recordo, tá? O Nugget também. Ô, caramba. Coloca no comentário. São itens que eu nunca utilizei. Ô, seu gordo! Você tá olhando pra baixo, agora, hein, caralho? Esses gordos têm uns sensores, né, galera? Tipo, eu devo estar com comida, né? Ah, é porque eu peguei muita berry, galera. Certeza que é isso. Peguei muita berry, tô com cheiro de comida. Então, o sensor de cobilança do gordo tá fazendo me identificar na hora. Ô, não usa Supersônico. Obrigado, cara. Pikachu, concentração não erra. Boa, valeu. Isso aí, Pikachu. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vixe, boa, 400. Starryl. Cara, como eu tenho raiva, eu aprendi a ter raiva. Muita raiva do Starmie, galera. Ou pokémonzinho forte, velho. E rápido. Isso é louco. Mas dá, beleza. Acabou pra você já. Bora. Aqui é a sua. Sailor Rue. Você viu, Léo? Sailor Rue. Vou pegar o item ali que nós temos. TM, Rast. Se não me engano, o Rast é um TM, um ataque que o pokémon dorme, né? É tipo do Snorlax. Ele dorme e, no caso, ele recupera o HP, na verdade, né? Vamos lá, cara. Cara, se eu tiver mais cinco portas lá no andar de cima, eu vou ficar doido, hein, mano? Eita, nós. Agora o cara tá usando Machop, mano. Será que vai ser muito eficaz? Vamos tentar. É bom eu testar, né, galera? Eu tenho que aprender por mim mesmo também. É, mais ou menos, né, galera? Será que o Mega, o Mega Kick dá conta também? É legal? Vamos ver. É um ataque normal, né? Se fosse o lutador... É, funcionou, velho. Ó o Pikachu usado, cara. O Pikachu tá onando todo mundo. O Pikachu Karateka, rapaz. Olha lá. Olha lá. Cara, esse aqui é novo, hein, cara? Bom, eles são... O pokémon deles são do Mario, então vamos ver. Ah, nossa, meu. O cara tá soltando o barrão na caixa, mano. Pô, você não tem vergonha de chegar na batalha pokémon cagando, não, rapaz? Vambora. Tentaku. Não, ataque... Hum, ataque errado aqui, galera. Foi mal. Mas o Thundershock também não tá derrotando de... Damn! Opa, aí sim, cara. Boa. Valeu, Pikachu. Vamos ver qual que é o próximo pokémon dele. O Starryor. Beleza. Valeu. Então, Thundershock. Na fuça, mano. Vambora. Ok, golpe crítico. Super efetivo. Ó, o cara deve tá com o terror do Pikachu agora, hein, mano? Usar um Sheldr. Manda o Sheldr pra nós, véi. Esse aí, Sheldrzinho. Thundershock novamente. E dessa forma a gente acha que termina, né? Isso, garoto. Bom, beleza. Cara, isso aqui é bom pra upar, véi. Porque eu acho que as TMs que a gente pegou não é tão boas não, né, galera? Bom, até que enfim, vamos no andar de cima agora. E partiu. Agora, deixa eu curar meu pokémon também, né, cara? Porque o Pikachu, mesmo que ele não tenha recebido ataques, ele gastou os ataques dele. Então é bom recuperar os PP. Até porque eu não sei os pokémons que a gente vai enfrentar ali agora. Se tem treinadores, na verdade, né? Vambora. Ok. Ok, já tem um Gordo aqui, ó. Ó, ó, ó o Gordo esperto, ó. Ah, não. Esse Gordo é de boa. Cara, tem muitos treinadores aqui, véi. Cê é doido. Ó, tô de porta, mano. Tem até outra escada, véi. Cê tem um negócio gigante. Gary! Puta merda. Ele já capturou 40 tipos de ferro, tipo, pro pokémon. Cara, e daí, véi? E daí? E daí? Você só anda com 6. E daí? Capturou 40. Vamos lá, Mets. Mets Gary. Pidioto, cara. Cê colocou o pokémon perfeito pra mim, véi. Obrigado. Vai lá, Thunder Shock. Ó, ô, ô, Mets. Não é quantidade, cara. É qualidade. Olha o seu Pidioto tomando aí, mano. Ah, véi. Isso não tá... Não, isso é golpe baixo, cara. Tá com a areia no meu olho, hein, mano. Ó, Pikachu. Não é... Hum, ataque rápido. Vai, vai. Vai, vai. Pikachu ac... Hum... Vai, Pikachu. Isso, garoto! Beleza. Então, o Pidioto tinha até ficado paralisado ali. Já foi um. O que ele vai usar? Hot Kate. Vamos trocar, galera? Vou colocar aqui o Zubat. Não, o Zubat. Olha o Charmeleon. Olha lá, Charmeleon. Manda ver. Volta, Pikachu. E vai, Charmeleon! Hot Kate safadinha. Olha lá, Ember. Fogo na fulsa. Ah, dançou o Rabinho, né? Fez a dança do Rabinho, do Funk, do Pokémon. Mais o Ember. E valeu o que falou, mano. Pô, Mads. Qual é, cara? Ataca, véi. Não faz essas tretinhas, não. War Turtle. Ah, finalmente, né? O Escorto dele evoluiu. Bom, então, nesse caso, vai, Pikachu. Volta, Charmeleon! Vai, Pikachu! Vai, Pikachu! Bom, ele tá com 40 Pokémons novos e tá andando só com 4. Isso aí, cara. NPCs. Nintendo programando aí. Eita. É, o War Turtle tem uma defesa já mais forte, né, galera? E aumentou a defesa dele ainda mais, ó. Olha lá, Thunder Shock aí novamente. Vai, 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 vai. Boa. Defetivo. Walter Gun. Não vai fazer muita coisa em nós. Ai! Vai. Ataque rápido. Não vou arriscar, não. Vou tomar um ataque qualquer aqui. Fechou. Pikachu. Cadabra! Cadabra! Bom, quanto... Contra o Cadabra, galera. Eu vou manter o Pikachu. Eu poderia colocar o Monkey, se ele tivesse um level maior. Mas acho que eu vou colocar... Eu vou deixar o Pikachu. O Pikachu pode... Ele pode... Tipo, perder agora. Não tem problema. Mas eu vou tentar um Mega Kick agora. Vai. Vamos ver. Tomei, Cadabra! Ah, garoto! Pikachu Karateca, rapaz! O que eu falei pra vocês, mano? Hahaha! Rapaz, Pikachu Karateca é o Nation, mano. Thunderbolt. Aprendeu. Massa demais. Thunderbolt eu vou colocar no lugar... Do... Double Team. Isso aí. Vou colocar no lugar do Double Team, mano. Poderia colocar no lugar do Thunder Shock, né, galera? Mas sei lá. Vou deixar dois ataques de raio por enquanto. Vamos lá. Valeu, Matz! Obrigado, cara. Tamo junto. Sobe que havia um Cut a bordo. Mas ele está com um velho enjoado. O Cut é realmente... Realmente útil. Você deveria vê-lo também. Até mais. Vou ver. Haha! Depois que a gente, né... Detona o safado, ele fica humildezinho. Vambora, galera. Vamos começar a acessar essas casas aqui. Nossa, velho. É muita coisa. Por favor. Não haja tanta batalha Pokémon aqui. O Capitão tá doente? Não pode ser. Vamos lá. Por favor. Chega de batalha Pokémon por enquanto. Acho que aquele velho ali... Ó, fala do Safari. Opa, legal. Já deu umas dicas pra gente ir no Safari que tem muitos Pokémons diferentes lá. Na cidade tal, que eu esqueci o nome. Ele falou ali, mas já foi. Ô, menininha. Faz comigo, não. Faz comigo, não. Isso aqui era uma armadilha pra mim, né? Opa! Faz comigo, sim! Faz comigo, sim! Vambora. Vamos lá. Ratatá. Eu acho que eu vou tacar o Mega Kick novamente aqui no Pikachu, porque contra o Pokémon tipo normais, assim, tá bem efetivo, cara. Não, e ele tá acertando o Pikachu, né, cara? O Pikachu tá... Olha, usará um Pikachu, cara. Que legal. Ó, o Pikachu versus o Pikachu, então. Vambora. Vou usar o Mega Kick novamente, cara. Chute na cara, mano! Valeu, Pikachu! Isso aí, garoto! Eita, não esqueci disso. Esqueci que ele pode ficar paralisado. Bom, derrotamos aqui a menina. A menina. Ô, menina, rapidão. Esse aqui é seu pai? Ô, pai. Ô, fala pra menina usar uma calça, né? Não é uma... Eita, né? Lutador o Pokémon. Mas, né, que... Fica menos abusivo, porque fica difícil de batalhar desse jeito, hein? Vai usar um Growlite. Growlite. Ai. Intimidado. Eu tô paralisado. Mas ainda... Ah, beleza. Utilizou um Lair. Vamos lá. Ai, Pikachu. Não erra não, cara. Não erra não. Não erra não. Não erra não. Hum, falhou. Cara, Pikachu tá todo fodido, mano. Desculpa aí, pai e mãe. Vai, vai, vai. Pikachu. Isso, garoto! Só que você consegue, mano. Nossa, cara. Não foi. Ataque rápido, vai. Ah! Por pouco, mano. Não, Pikachu. Cara, você fez um excelente trabalho, cara. Ele diminui... Nossa, mano. Zubat, é só a hora de ganhar um level aí, meu irmão. Ganha um level tchutchucão aí, cara. Não morre pra isso. Não morre pra isso. Boa. Isso, garoto! Bom, o Pikachu ali fez uma... Uma sacrificada... Pro... Pro Zubat dar um pada, hein, velho? Valeu! Pikachu! Obrigado, Pikachu! Vamos lá. Bom, agora ele vai usar uma Ponyta, cara. E, galera, eu não tenho nenhum Pokémon aquático, né, galera? Mas... Ah, cara, vai ter que ser Charminion, vai. É, aí eu não vou utilizar muito... Ataques, tipo... Ah, galera, acho que eu vou utilizar o... Mega Punch. Vamos ver o Mega Punch? Como é que vai se sair? Super soco bem no estômago, mano. Ah, garoto! Charminion, delícia! Isso aí, garoto. Ó, galera, eu comecei a... Na moral, na moral. Tipo, aquele início que eu... Que eu cometi lá, as tretas que eu tava errando... Na moral, velho, já tô melhor. Só que, peraí, galera, deixa eu curar meu Pokémon lá e já volto. Beleza, galera! Show de bola! Já tô curado aqui. Vamos lá, vamos continuar agora. Ó o véi. Ah, esse véi aqui é de boa. Hum... Beleza, falou sobre o Cut. Tranquilo. Só dicas, na verdade, até agora. Cara, opa, opa! Aí. Cara, eu sou muito ruim pra jogar isso aqui no controle, mano. Ah, velho, isso aqui é treta. Isso aqui é treta, mano, ó. Olha lá, é treta, velho. Ah, ao invés de o que eu pesquei, cara, eu não quero... Sai, vem com esse papo não, mano. Guarda essa sua vara aí, velho. O cara queria mostrar a vara dele pra mim, velho. Sai louco, mano. Bora, Pikachu! Olha lá, Pikachu. Ah, você já aprendeu o Thunder Shock, Pikachu. Pode utilizar o Thunderbolt agora. Tudo que eu falei agora tá... Aprendeu o Thunder Shock? Você aprendeu o Thunderbolt, cara. Pode começar a utilizar. Goldin, Goldin, Goldin. Apesar que só o Thunder Shock já... Já destrói o Goldin, né, galera? Então, eu vou guardar os PPs ali. Fechou. Vai evoluir, mano. Tem Taku, cara. Tem Taku. Tem uma coisa em você que eu descobri que eu não vou errar de novo. Vai lá. Mega Kick! Tomou! Aê! Show de bola. Level 20... Nossa, cara. O Pikachu upou muito nesse vídeo, hein, galera? Tava no level 22, se não me engano, hein? Tava no level 27 agora. E guarda essa sua vara aí, ó. Seu tarado. E vamos ver de que esse véio tá querendo, cara. Competir com jovens e me manter jovem. Só que não, cara. Relaxa. Te manter jovem. Tem um canal no YouTube. Vambora. Pikachu versus Pikachu. É, esse Pikachu, ele já tá mais fortinho, né, galera? Eu vou arriscar deixar meu Pikachu paralisado, mas... Vamos lá. Ah, falhou o safado. Quando eu... Ah, me paralisou de qualquer maneira. Já era. Me paralisou o safado. Paralisou ele também. Pikachu não erra. Mega Kick... Ah, não, Pikachu. Para ele com essa viadagem, cara. Você tava acertando tudo. Aê, boa. Vai, 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 vai. Yo, bitch. Isso aí, garoto. O ruim do Mega aqui é que ele tem... O acerto dele é bem baixo, né, galera? Mas tudo bem. Bom, deixou meu Pikachu paralisado, safado. Stardust. Stardust é do Yu-Gi-Oh, mano. Tem um dragão dentro dessa Pokébola. Vamos lá, galera. Última porta aqui desse andar, vai. Por favor, batalha Pokémon, não. Ó. Bom, ele encontrou um Pokémon, né, dorminhoca aí. Que tava tampando a... É o Snorlax. Ó, ó, ó. Olha os... Olha os gordos, mano. Capitão é um mestre, espada e tal. Ótimo Cut. Ele pode ensinar o Cut. Vamos lá, então. Aprender o Cut logo. Ah, a gente já tá na... Eita, nós... Cheio de treinadores Pokémons aqui, galera. Segura o vídeo, mano. Que essa treta tá linda. Tá grande. Olha lá, Machop. Bom, Pikachu versus Machop. Eu não me vejo utilizando outra coisa, a não ser... O último Mega Kick que ele tem. Que ele vai ter que acertar. Vai, Pikachu. Acerta aí, mano. Vai, Pikachu. Vai, cara. Você dá conta ainda, para... Vai, Pikachu. Pikachu, você consegue, cara. Vai. Vai, Pikachu. Ai, tá paralisado, cara. Mano. Enquanto isso, você tá detonando. Nossa. Ah. Vai lá, Charminha. Entra no jogo e mostra o que que realmente é uma porrada forte na fuça, mano. Mostra pra esse Machop aí. Isso que é porrada, ô. Tá ligado, mano? Aí, garoto. Vambora. Charminha, level 26. Maravilha. Rumo ao Charizard, cara. Tem Taku. Mantenho. Mantenho porque eu tenho uma técnica que irá detonar esse safado. Vai, Mega Punch. Não erra, filho da mãe. Olha lá. Aí, errou também. Maravilha. Vai. Mega, Mega Punch. Isso aí, garoto. Show. Isso aí, garoto. Legal. Cara, será que eu tenho um Revive? Revive? Eu preciso ter um Revive. Eu não tô afim de voltar daquela menininha, velho. Revive. Não tem Revive, galera. Bom, vou lá e volto de novo. Aí, galera. Beleza. Vamos lá. Já batalhei com aquele viadinho. Ah, beleza. O cara tem enjoo. Será que esse aqui é tretoso? É, é tretoso também. Vambora. É, esses gordinhos aí são cheios das tretas. Eu achei que o chefe do navio estaria na polpa aqui, né? É porque é polpa, né, galera? Não sei. Mas não. Pikachu, faz o que você não fez naquela hora. Mega Kick, vai. Vou, garoto. Nossa, ela é só ainda. Ainda foi, velho. Ah, vai. Ataque rápido aí, mano. Garoto. Bom. Ah, o Shelder mantém. Bom, será que o outro vai começar com o Machop também, cara? Porque eu já tô cansado de ser enganado. Esses Mega Kick aí, que fica falhando, eu levo porrada. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. E... Beleza. Isso aí, Pikachu. Brigadão, mano. Cara, a gente tá ficando rica. Cada batalha a gente tá ganhando 500 conto aqui, velho. Bom, vamos batalhar a nossa... Não, esse aqui não batalha, não. Ah, ele tá esfregando o chão. Demorou. Bom, galera. Então agora, provavelmente... Nós vamos para o grande mestre do Cut, né? Até porque a gente enfrentou o Metz aqui. Então, provavelmente, ele tava vindo do capitão. E, finalmente, chegamos no capitão do navio. Aê, garoto. Fala comigo aqui, velho. Ele tá doente, tadinho. Safadão massageou o capitão. Sai fora, velho. Pô, massageia, massageia, massageia. Não, não, não. Isso não pode ter acontecido. Não, velho. Safadão massageia o capitão. E, logo depois, ele fala... Você quer ver o meu Cut? Qual é, velho? Beleza, galera, ó. Finalmente pegamos aqui o H1 do capitão, velho. O que uma massagem não faz, hein, galera? Então, lembrando. Sempre quando você quiser alguma coisa, massageia a pessoa. Só que não, tá? Vamos embora. Eca! Não deveria ter olhado. Ah, é. Ele vomitou ali. Eca, velho. Você é porquinho, mano. Você é porquinho, hein, velho. Bom, agora ele vai se zarpar, galera. Então, é isso. Nós, finalmente, terminamos aqui o SSN. Vamos voltar para a cidade de Vermilion. E agora nós podemos batalhar contra o líder de ginásio. Que nós vamos fazer no próximo episódio. Porque eu vou finalizar por aqui. E valeu, capitão gay! Capitão safado! Capitão... Queimarros que... Cara, relaxa, hein. Não tem nada contra gay. Eu tenho muitos amigos gays. Todo mundo fala isso, né, cara? É tudo mentira, cara. Eu tenho uns amiguinhos gays, mas não é tantos assim também, não. Porque eu não conheço. Mas eu não tenho preconceito. Mas valeu! Eu sou o gayzinho. Valeu, bora. Vambora, galera. Vamos sair daqui. E... Vamos voltar lá, né, galera. Curar o Pikachu. Que levou uma porrada de leves também. Não foi tão forte assim. E é isso, galera. Bom, finalmente terminamos aqui o SSN. Eu preferi fazer, galera. Isso aqui é uma parte direta. O vídeo ficou grande. Porque o navio também é grande. Mas é isso, galera. Eu sei que vocês gostam de... No Pokémon, acredito que vocês gostam de vídeos maiores. Até porque senão a série vai ficar dividindo demais. Deixando o vídeo pequeno. A série vai ficar com 100 episódios. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E agora nós podemos... Então... Aqui, ó. Colocar essa delícia, né? Do Cut. Eu vou colocar no Gloom. E aí... Ele quebra e a gente já batalha com o líder de ginásio. Beleza, galera? E aí, depois de batalhar com o líder de ginásio. A gente vai voltar em Cerulean. Pra eu pegar lá o meu Vale Bicicleta, velho. Ou é aqui ou é lá, galera. Sinceramente, nem sei. Mas... Enfim. Amanhã teremos mais aí pra vocês. Pokémon FireRed. Muito obrigado pelo seu like, favorito e comentário, cara. E ajuda. Vocês estão me ajudando demais. E continuem nisso aí, galera. Beleza? E, cara, vamos chegar a 1.500 likes, cara. Vamos nessa. Isso ajuda muito a divulgação mesmo. E me apoia. Valeu? Um forte abraço. Fica na paz. E até amanhã com mais Pokémon FireRed. E também durante o dia inteiro com outros vídeos aqui no canal. Um grande abraço. Fica na paz. Falem de mim e para os seus amigos. Porque... I'm fucking right now. Falem de nós. Porque... We are... Big of God. Valeu, galera. Forte abraço. E... Fui. Na delícia.